Ora, boas a todos! Eu sou o Daniel Silvestre e sejam bem-vindos ao próximo nível. Pois é, o Iberanime já lá vai e nós estamos prontos para mais notícias e novidades sobre o mundo dos videojogos, cinema e não só. Se estavam à espera da coleção de Dead Island apenas pelos jogos que ela vai incluir, então podem contar com mais um brinde extra que vale a pena quase só por ele adquirir esta coleção. Este extra é Dead Island Retro Revenge, uma espécie de jogo ao estilo Streets of Rage onde jogam com um metaleiro ou um badass e vão ter de salvar um gatinho frente a hordas de inimigos. O jogo vai ter leaderboards onde podem competir com outras pessoas online e um estilo retro bastante acentuado. Podem contar com Dead Island Collection à venda no final de Maio. Se são grandes defensores de animais e gostam de salvar gatinhos com cara de Grumpy Cat, então este vai ser o jogo ideal para vocês. E as placas gráficas continuam a evoluir e já sabemos qual é o próximo lançamento da Nvidia. Esta é a GTX 1080 que vai permitir que corram jogos acima das capacidades da GTX Titan e também que corram com jogos acima dos 120 frames por segundo. Um desses exemplos é a Doom que corre tão depressa que até nós aqui no próximo nível ficámos com algumas dúvidas se os nossos olhos estavam a conseguir acompanhar em tempo real. No que toca a preços, a GTX 1070 vai custar cerca de 400€, enquanto a versão mais poderosa de 1080 vai andar próxima dos 600. Estão interessados nestas placas gráficas ou o vosso PC já está bom como vocês gostavam? Deixem as vossas opiniões e até a build do vosso PC na zona de comentários em baixo. E assim chegámos ao final deste bloco de destaques. Não deixem de fazer um like, partilhar este vídeo e também nos seguir aqui no YouTube. Visitem-nos também no próximo nível.pt onde temos mais informações sobre videojogos, cinema, anime, trading card game e por aí a fora. Por isso, vemo-nos no próximo nível.